E atenção, vão ser abertas inscrições para 13 cursos na Universidade do Trabalhador em Sorocaba. São mais de 500 vagas, hein? Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Amanda Campos. Oi, Amanda, boa tarde. Uma excelente oportunidade para o pessoal da nossa região, né, Barazal? Boa tarde para você e para todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Isso mesmo, são 520 vagas em 13 cursos que incluem empreendedorismo e também finanças pessoais. As inscrições só poderão ser feitas na quarta-feira. Para o pessoal que estiver interessado, terá que vir aqui na Unitem, que fica na General Osório, das 8h30 da manhã até 1h da tarde. As aulas devem começar no dia 3 de abril e vão acontecer duas vezes por semana. Quem é que pode se inscrever? São maiores de 16 anos que já concluíram o ensino fundamental e têm noções aí de informática. Para falar melhor sobre esse tipo de detalhe, eu estou aqui ao lado da Suelen Gonçalves. Ela é secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Suelen, as inscrições, elas têm algum custo? Quais os documentos o pessoal deve trazer na quarta-feira? Boa tarde. Boa tarde. As inscrições são gratuitas e os interessados deverão trazer o RG, o CPF e a carteira de trabalho. E haverá alguma possibilidade de segunda chamada? Porque a gente sabe que essas vagas acabam se esgotando muito rápido, né? Não, é uma chance única, portanto, os interessados, quem tiver interesse, não perca a oportunidade. Quais os cursos mais procurados nesses casos, Suelen? Tem algum que o pessoal quer mais, tem um objetivo maior aí? Sim, tem logística, metrologia, tem bastante procura para esses cursos. Qual é a duração desses cursos, a maioria deles? Esses cursos terão duração de, acredito que, peraí só um minutinho, serão 14 horas a carga horária de cada curso. E aí dura alguns meses, é isso? Isso, exatamente. São duas vezes por semana, eles serão inscritos ou no período da tarde ou no período da manhã. Ok, Suelen, muito obrigada. Barazal, só para destacar aí para o pessoal que tiver interesse, as inscrições vão acontecer somente nesta quarta-feira, das 8h30 da manhã a 1h da tarde. E quem quiser mais informações, quem tiver aí alguma dúvida, é só procurar pelo site www.surocaba.sp.gov.br barra UNITEM, com N de navio no final. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Barazal, eu volto com você aí no estúdio.